Avanço e velocidade Quando sua posição for segura, você já pode começar a patinar. Você deve dar impulso alongando sua perna livre para trás. Sempre que avançar, a ideia é empurrar as pernas em diagonal e para trás, uma de cada vez. Depois, coloque as pernas de volta paralelas junto ao outro pé e repita para continuar avançando. Quando a gente começa a deslizar sobre os patins, podemos andar em qualquer velocidade. Quanto mais profunda for a flexão das suas pernas, maior será o impulso da perna livre e maior o impulso que você vai dar. Passo a passo. Agora vamos ver todos os passos juntos, desde o começo até o final. Posição inicial, impulso para trás, impulso das pernas em diagonal e velocidade. Avanço e velocidade A CIDADE NO BRASIL